É só me recompor, mas não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar que estou Voltando sem direção, eu vou Consegui sem radar, voando a procurar Quem sabe um indício teu Te mando toda a fé, desde o que Deus quiser Eu sei, amar não é o mundo sem você Você me encorpeceu, me desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar Eu só me recompor, mas não sei quem sou Me falta um pedaço teu Te mando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei, amar não é o mundo sem você Você me enlouqueceu, me desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você Escrevendo minhas próprias leis Escrevendo minhas próprias leis Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Demora sem me enlouquecer Minha sentença, minha sentença é você Você me entorpeceu, me desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar 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 Obrigado.